A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2022 para 31 de maio. Antes, a data final era até dia 29 de abril. A instrução normativa foi publicada no Diário Oficial da União. Também foram prorrogados para o fim de maio os prazos relativo à Declaração de Imposto de Renda de quem saiu do país e da Declaração de Espólio. Já as restituições seguirão o cronograma anterior sem alteração. O contribuinte que tiver imposto a pagar e quiser colocar a primeira parcela ou a cota única em débito automático no banco precisa agora enviar a Declaração de Imposto de Renda 2022 até o dia 10 de maio. Antes, a data final era até 10 de abril. Para as declarações enviadas após o dia 10 de maio, o pagamento da primeira cota deverá ser realizado com DARF.